Summer Game Fest 2024, um evento que eu não tinha um hype muito grande pra ele, né, e o próprio criador ali do evento, né, o Geoff Keighley, o apresentador, ele também chegou pra galera e falou pra não ter um hype que não seria algo muito absurdo. Só que mesmo com um hype levemente baixo pra esse evento, né, eu não criei hype nada do tipo, ainda o evento eu achei muito fraco, foi um dos piores eventos que eu assisti, eu achei ele bem ruimzinho, tá? É, o que acontece, vamos comentar sobre o evento, vamos comentar sobre o jogo que muitos estão falando que salvou o evento, né, que é o Phantom Blade Zero, e vamos falar do Black Myth Wukong sendo adiado no Xbox também, tá? Vamos fazer esses três temas porque eles tem a ver com o evento. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem, e também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. O primeiro sobre o evento é que sim, cara, ele teve uma expectativa muito ali baixa por minha parte, mas ainda assim ele conseguiu decepcionar. Não que todos os jogos que apareceram lá são lixos, cara, longe disso, é porque nenhum foi impactante o suficiente durante um evento de duas horas, né? A gente teve jogos legais, Monster Hunter Wild, que a gente viu há pouquíssimo tempo, teasers. Então foi uma extensão a mais do que a gente já viu do Monster Hunter Wild. Acredito que pra quem é fã, me, muito fã de Monster Hunter, embora eu goste, eu não sou aquele fãzaço fanático, deve ter sido muito maravilhoso ver o Wild de novo. É a mesma coisa se aparecesse o Elder Ring, esse, muito legal ver o Elder Ring de novo. Mas mesmo com o teaser ter o Elder Ring de novo, acho que isso não salvaria o evento, tá? Teve ali, teve o jogo do quadribol do Harry Potter, que é legalzinho, né? Enfim, teve jogos ali que apareceram, mas a grande maioria dos jogos que apareceram eram jogos que a gente já sabia da existência, a gente meio que já sabia o que era, né? E eles estão deixando pra revelar mais coisas em eventos das próprias empresas, que é algo que a gente vai ver muito mais, cara. Eu vejo que até o Summer Game Fest no futuro pode enfraquecer bastante, porque a galera vai querer ver eventos específicos de empresa. E isso faz certo sentido, pô, eu sou fã de Nintendo, eu vou querer ver coisas da Nintendo lá, e eu já sei o que eu vou filtrar ali. Então eu acho que isso pode acontecer no futuro, porque inclusive o Star Wars Outlaws, por exemplo, teve um anúncio pra anunciar que ele vai aparecer no Ubisoft Forge, né? Então eu acho que isso vai acontecer mais, e isso em geral enfraqueceu bastante o evento também. Teve bastante jogo indie sendo mostrado, o que muita gente reclamou. Eu particularmente adoro jogos indie, então eu não vejo como um problema, é muito legal os jogos indie terem uma atenção, um destaque. Só que até os jogos indie que mostraram não foram interessantes no meu ponto de vista, não foram jogos que eu, que pelo menos são meus estilos. Teve uns de terror lá que eles mostraram, mas que foi meio que um compilado de jogos de terror, não deu pra entender direito, não teve um foco que eu achei meio ruim, né? Mas, assim, não teve também um indie que você fala, nossa, que indie bonito, que indie legal, tipo um Replaced que apareceu, inclusive até hoje não lançou esse negócio, né? Que é bacana, né? Não vou falar nem de Silk Song, Silk Song também é um jogo que a gente já viu, né? Se tivesse dado, ia ser legal. Mas, assim, sabe aquele jogo indie que você fala, pô, que jogo indie bacana? Não teve tantos. Então, assim, no geral, nem os indies que também foram uma grande atração do evento, o que eu acho que eles têm que manter, trazendo bastante índice também, que é o que mais sofrem com divulgação, eles não foram indies atraentes pra mim, né? Então isso daí também impactou no evento como um geral. E se você for ver aqui, a galera realmente, em geral, não curtiu o evento, né? Vamos dar uma olhadinha até nos comentários, né? Se você for entrar aqui na página do Summer Game Fest, você vai ver os caras reclamando do Arkham, jogo do Batman VR, ninguém merece isso aí, né? Pessoal reclamando de AD do Valorant, que durou tempo. Cara, tinha umas ADs gigantes, tinha uma AD da... Eu não sei se era AD, se era anúncio de jogo, que era o cara lá se beber num caso fantasiado de galinha. Mano, aquilo demorou, um negócio viajado danado, né? Aí o pessoal falou, ah, saudade da E3. Ainda bem que eu não fiquei aqui acordado pra isso, né? O funcionário dele deve ser outro. Enfim, né? Falando que só aqui, quando apareceu aí o Alan Wake 2, que foi uma das coisas legais que apareceu no evento, uma das poucas coisas legais da DLC do Alan Wake, minhas expectativas estavam baixas, mas isso foi ruim. Eu tenho saudade da E3, eu tenho saudade da E3. E, cara, mesmo que a galera tenha saudade da E3, eu vou falar pra vocês, a E3 também não sei se salvaria muito não, tendo essa maré de eventos de empresas separadas. A E3 acabaria ficando com pouca coisa pra mostrar também, tá? Então, o problema não é nem, assim, a volta da E3, né? A questão é o cenário atual hoje em dia. Tá mudando e faz parte, né? Inclusive, vendo aqui, o trailer teve bastante, o evento teve bastante dislike, né? 15% de dislikes, 76 mil likes e 14 mil dislikes. Então, foi um evento aí não tão querido pelos jogadores, embora que teve um ou outro anúncio ali que ajudou, mas nada que carregue um evento muito bacana. Lembrando que o Samurai Game Fest é um substituto, uma espécie de substituto da E3, então, é um evento de meio de ano grande, que é pra mostrar muita coisa. E eu acho que, hoje em dia, o maior evento pra mostrar tudo de uma vez, por enquanto, é o The Game Awards, né? Porque esse meio de ano, as empresas meio que se dividem, igual acontecia com a E3 também, né? De certa forma, mas eu acho que estão dividindo mais, e no fim de ano, isso fica mais unido, né? Porque você não tem tantas empresas fazendo eventos separados, porque é um evento de premiação, então as empresas querendo ou não se juntam. Então, o TGA, eu acho que vai continuar sendo o melhor evento de games, na minha opinião, e a gente vai ter os pingados ali de Playstation, Xbox, Nintendo, enfim, né? Então, esse aí é o evento. Agora, o que salvou o evento disso aqui foi elezinho, né? O bonito Phantom Blade Zero, mano. Vamos dar uma olhada no trailer aqui, né? Pra vocês verem. O jogo já tinha sido mostrado e tal, né? Mas, eles mostraram uma gameplay nova e movimentos de combates novos, que, na minha opinião, ficaram incrivelmente legais nesse jogo. Ele tem uma vibe muito Sekiro, tá? E... É um jogo interessantemente bacana. Os cenários estão bem legais. Estão bem detalhados os cenários do jogo. E aí, nós temos o combate. O combate, ele é interessante, porque tem momentos que você vê, ele é muito rápido, a movimentação, mas, ao mesmo tempo, ele parece ser meio pesado. É engraçado. Não sei se vocês vão notar isso. Ó, aqui tá rápido. Beleza. Ó, é. Parece... Aí, ó. Aqui você vê que é um negócio mais lento. O personagem é mais pesado. Eu acho que são combos que você deve soltar e ter a movimentação padrão. Ó lá, ó. Pra avançar, ele tem um pezinho. Ele não é tão ligeiro quanto um Sekiro, por exemplo. É o estilo do jogo. Mas, cara, a movimentação desse jogo tá... Maravilhosa, né? Muito bacana. Tem uns bichos bem criativos. E essa Jade Dancer aí, mano. Olha isso. Muito legal, muito legal. A movimentação dessa luta ficou maravilhosa. Arco e flecha, bombinhas, magia de cabeça, igual as magias do The Rings aqui, né? E o Phantom Blade vai ter demos e eventos presenciais e não vai ter na Gamescom do Brasil, infelizmente, né? Que, inclusive, estaria lá na Gamescom, pessoal. Então, a gente tem isso aqui do Phantom Blade Zero, tá? Só pra vocês relembrarem, o Phantom Blade Zero, ele já teve no Playstation Blog aqui falando sobre ele. Ele é um jogo estilo Kung Fu Punk. Então, é um jogo que tem foco em artes marciais, chinesas, etc. Inclusive, se eu não me engano, o desenvolvedor desse jogo, eles trabalhavam em jogo mobile e vieram pra cá. E outra coisa do jogo é que ele é um jogo de mundo semi-aberto, né? Ele fala aqui que não fizeram o Overwatch porque eles não tinham recursos o suficiente pra fazer isso e queriam fazer mapas de tamanho mais razoáveis, mais feitos à mão e com atividades mais diversas do que ficar reusando a set e fazendo coisas pra encher linguiça, tá? Então, eles fizeram um mundo semi-aberto. É um mapa amplo, assim, de certa forma, que dá a entender, mas não chega a ser um mundo aberto, né? E é um jogo com movimentos de Kung Fu reais. Eles utilizaram uma pessoa, que eu esqueci o nome agora, que eu acho que ele trabalhou em filme já de Kung Fu dos anos 90 ali. E ele tá trabalhando nesses movimentos de Kung Fu do jogo, se não me falha a memória, tá, pessoal? Então, esse aqui é o Phantom Blade Zero. Bem legal, bem bacana, tá? E vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no teaser que a gente teve do Black Myth, que foi um teaser muito curtinho, né? Basicamente, a gente teve segundos que mostra alguma coisa. Foi um teaser bem CGI, né? A gente já viu um tanto de gameplay já do game. Eu tô bem satisfeito já. Eu só quero jogar já. Eu fiquei bem satisfeito com o que as gameplays já foram mostradas no game. Já mostrou muito chefinho, luta de chefe. Já mostrou inimigos, cenários. E aqui a gente tem uma CGI, né? Dá pra ver alguns inimigos e algumas coisas bizonhas aí do game. O jogo tá bem bonito, né? Apesar disso aqui ser CGI, o jogo, as gameplays tão legais. Vou tirar o negócio do ouvidinho. As expressões tão legais também, né? No CGI. Mano, esse aqui me lembrou as horas Rats, esses bichões aqui. O teaser do Kong foi basicamente isso. Foi muito curto, né? E aí, galera, o que chamou atenção aqui, né? É que tá 20 de agosto a data de lançamento dele. PlayStation 5, Steam, Epic, né? Enfim, cadê o Xbox? Cadê o Xbox Black Myth e o Kong, né? O pessoal achou que tinha sido cancelado, mas não foi, tá? O que aconteceu? O Black Myth e o Kong não vai estar no Xbox no lançamento. O que foi falado? Que PC e PS5 vão poder jogar a partir do dia 20 de agosto. Mas eles estão atualmente otimizando as versões de Series XS para poder conseguir os padrões de qualidade. Então, não vão lançar em outras plataformas. Nós pedimos desculpas pelos atrasos. E vamos mirar e minimizar essa espera para os usuários de Xbox. E vão anunciar a data de lançamento assim que eles conseguirem este padrão. Então, é isso que está acontecendo com o Black Myth e o Kong para o Xbox. Então, meu povo, isso é uma situação meio complicada. Porque a gente teve isso com o Baldur's Gate. No Baldur's Gate, aconteceu mais uma coisa. E o culpado, né? A gente consegue ver aqui, embora não seja diretamente falado. É a otimização para o Series S. O Series S é um console mais fraco. Ele requer uma otimização maior. O Baldur's Gate sofreu o mesmo problema. Eles não conseguiram trazer, eu acho que era o co-op local para o game. A tela dividida, se não me falo a memória. E para o Series S, né? No Series X funcionava. Então, a gente teve o adiamento do Baldur's Gate, né? Que saiu meses depois. E ainda sem a tela dividida no Series S. O Xbox abriu uma exceção. Porque tem uma regra dentro do Xbox que é isso. Você tem que lançar a mesma coisa. Ele não pode ser capado para o Series S. Entretanto, o Baldur's Gate foi tanto sucesso que eles abriram uma exceção. E não abriu essa exceção para o Black Myth. E não devem abrir. Porque é uma questão mais de otimização do que um sistema que não funcionava, eu acho. Mas é ruim. Porque é ruim. Assim, o ponto positivo é que a gente tem um console como o Series S. Que é um console extremamente acessível. Uma excelente porta de entrada. Para quem tem pouco dinheiro. É barato. Tem Game Pass. Mas você cria isso. Ele meio que está começando a puxar o Series X. E eu tenho medo, né? Para a galera aí do Xbox. Disso começar a acontecer mais. E isso acontecer algo em um nível menor. Só que parecido com o Nintendo Switch. Onde a gente tem jogos que, às vezes, saem para o Switch. Tipo, foi o Hogwarts Legacy. E que levaram meses para sair. Porque tem que fazer uma otimização muito diferente. Porque é um console fraco. Claro que no S, ele não é o nível Switch. Então, eu acredito que vai ser algo mais simples isso fazer. Mas a gente pode estar vendo isso conforme a gente vai ter novos lançamentos. Gráficos mais otimizados. É um jogo... Gráficos mais pesados, né? É um jogo feito na Unreal Engine 5. Então, pode ser que no futuro a gente tenha outros títulos aí. Que vão sair multi-plataforma. Comecem a atrasar para o Xbox. Eu, de coração, espero que isso não aconteça. Mas é meio ruim. E pode ser que isso comece a rolar. E a gente já deve estar vendo. É um segundo jogo que acontece isso. Mas, meu povo. Basicamente é isso, tá? Espero que você gostasse desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo bom e até a próxima. E tchau, tchau.